Bom dia e hoje é realmente mais um bom dia. No vídeo de hoje eu venho para trazer muitas informações para vocês sobre a via judicial paterna. Mas antes eu preciso te explicar quando é uma via paterna. Bom, em duas opções. Ou quando só tem homens na linha de descendência ou quando tem alguma mulher na linha de descendência. O filho dessa mulher nasceu depois de 1948. Aí vai ser cidadania por via paterna. Dito isso, eu preciso te dizer quais são as possibilidades de fazer o requerimento dessa via administrativa. Porque quando é via paterna é via administrativa. Ou você vai fazendo consulado de referência do seu estado. Então diretamente no consulado, via administrativa. No Brasil, por exemplo, os consulados têm grandes filas de espera. Como em São Paulo, em Curitiba. Você tem que ficar anos na fila esperando. Até 12 anos na fila esperando para ter o seu direito reconhecido. Ou você pode largar a sua vida no Brasil e vir se aventurar para a Itália e fazer o requerimento diretamente no Comune Italiano. Então essas duas maneiras administrativas. Se você não quiser ficar esperando anos na fila do consulado do seu estado. Se você não quiser largar toda a sua vida no Brasil e vir aqui no Comune. E atenção, não são 45 dias, não são 60 dias. Sai correndo se você ouvir essas informações. Porque você tem que ficar aqui no mínimo 3, 4 meses para poder fazer a sua cidadania italiana diretamente aqui no Comune. Atenção! Atenção com quem vocês contratam. Então, ou no consulado e você espera longos anos. Ou diretamente aqui no Comune, na Itália. Se mudando para cá, vivendo aqui. Quando você pode fazer o requerimento via judicial? Quando o consulado de referência seu tem uma longa fila de espera e quando você não quer vir até a Itália para fazer esse pedido diretamente aqui. Para isso, você vai precisar de um advogado aqui na Itália. Mas você não precisa vir até a Itália. O seu advogado, ou seja, o Estúdio Legale Boschetti, vai fazer todo esse procedimento para você com uma procuração para o exterior. Para isso, você não precisa vir até aqui para fazer o procedimento. Esse procedimento, assim como a via materna, dura em média de um ano e meio a dois anos. Agora, com a pandemia, a gente teve um pouquinho, um alargamento desse tempo até dois anos e meio. Mas isso eu estou dizendo, desde o momento do ajuizamento até o momento da transcrição dos seus documentos. A gente faz esse trabalho desde o começo até o final, quando os seus documentos são transcritos aqui na Itália e é ali que acabou o nosso trabalho. Você se inscreve no nosso canal, deixa comentário, compartilha com a sua família. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, não hesite em perguntar. A gente está sempre disponível para te responder todas as perguntas possíveis e imagináveis. Curte, compartilha, comenta. A gente está sempre aqui trazendo mais informações para vocês. Espero ter sido clara e vem muito mais vídeo por aí. Arrivederci! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho